Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Sobre o assunto, julgue o item a seguir. O domicílio do preso é o lugar onde foi julgada a ação penal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar, onde servir, e, sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, o do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.